Estamos de volta com o presidente da Associação Brasileira de Educação, Paulo Alcântara Gomes, para falar sobre os 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na entrevista a seguir, a professora Amável Impácios fala sobre o que permanece vivo e presente 90 anos depois do Manifesto na História da Educação Brasileira. Eu diria que o Plano Nacional de Educação seria o primeiro, importante, porque ele foi pontuado há 90 anos atrás. Depois ele ficou 20 anos sendo discutido dentro do Congresso Nacional, 20 anos. Aí nós temos a implantação e passamos por uma pandemia, então nós temos a certeza de que não vamos ainda conseguir implantar o plano. Então o Plano Nacional de Educação seria um grande presente que nos foi alertado, que a gente conseguiu tirar ele do papel depois de quase 90 anos, mas ele ainda não está totalmente fora do papel. Eu acho que o Plano Nacional de Educação seria aquele que eu poderia pontuar. O outro é a questão da própria lei de diretrizes e base, que organiza a nossa educação. Ela é extremamente importante e ela foi e nasceu dentro do Manifesto. Acompanhe agora um trecho da palestra da professora Amabile Passius no evento dos 90 anos do Manifesto no Plenário da LERJ em outubro de 2022. A Câmara tem grandes desafios. Eu comecei então a olhar o Manifesto, professor. Comecei a olhar o Manifesto. E eu achei muito incrível que na sua descrição, aquilo que você pautou é a pauta que nós temos hoje no Conselho Nacional de Educação. Então, eu vou dizer para vocês, sintetizando, é o Plano Nacional de Educação. Então, nós temos uma comissão que acompanha muito de perto o Plano Nacional de Educação, que foi absolutamente impactado com a pandemia. Nós temos como um desafio, professor, a formação de professores. E, especificamente, a formação de professores da educação infantil. Não é incrível isso? Em 1932, eles pontuavam que a formação de professores de educação infantil era importante. E hoje, o que nós estamos discutindo? A formação do professor da educação infantil, das séries iniciais. Incrível, não é? Também a formação de adultos. Também estamos discutindo isso no CNE. Não é incrível uma coisa como essa, gente? Impressionante. A formação de professores continuada. Acho que todos nós aqui concordamos que o professor, ele é o mais importante que nós temos no nosso país. É o agente mais importante do nosso país. Todos nós aqui concordamos. E todos nós concordamos que ele precisa de apoio, ele precisa de ferramenta. Então, nós pensamos constantemente na formação desse professor. Então, estamos lá também discutindo a formação de todos os professores. Temos o grande desafio de implantar em todos os municípios nacionais a base nacional comum curricular. E nós estamos quase conseguindo. Já temos 99,7% dos municípios com a base nacional comum curricular implantada. Nós estamos bem felizes. Mas temos o grande desafio da reforma do ensino médio, como muito bem falou o professor Pedro. Esse ainda é um desafio. Acima de tudo, por quê? Por causa da formação técnica, que o senhor também pontuou no manifesto. Então, nós temos esse desafio também. Nós temos agora, trouxemos para dentro da escola, a formação técnica. Eu acho que vai ser muito importante para os jovens. Mas hoje é um desafio. Como é que nós vamos fazer essa formação técnica, como alguns chamam de quinto itinerário, ser implantado e funcionar na escola? Mas nós ainda temos outros desafios. Nós temos a escola nova para os índios. Como é que nós vamos desenhar essa escola para os índios? Também para a população presidiária. Esse é o mundo. Às vezes, quando pensamos em educação, e eu estou falando com educadores, eu sei que vocês têm ressonância no que estão ouvindo, nós não pensamos na educação do presidiário. E ela é muito importante. Se ela salva quem está do lado de fora das grades, você imagina o que ela faz por quem está dentro das grades. Então, esse é um grande desafio que está lá na mesa do CNE, para nós podermos concluir, pensar, estimular. E, obviamente, vocês sabem que o maior desafio da escola presidiária também passa pelo professor. Que professor? Que habilidades? Quem tem essa vocação de ir para um presídio e ensinar a ler, escrever, ensinar uma profissão e fazer, de fato, uma mudança na vida de quem está lá dentro? Esse é um grande desafio de hoje. Também temos desafio na área de avaliação, professor Rivo. Aí, a avaliação que nós conseguimos avançar. Hoje, nós temos uma avaliação de larga escala nacional. Estamos participando e vamos participar de outras avaliações internacionais. Isso é muito importante para pautar a escola. Então, os desafios são imensos. Mas eles convergiram nas nossas mãos. Com quem está a caneta para escrever essa história? Conosco. Então, a história nos trouxe aqui, a essa convergência. A caneta está conosco. E, como pontuou a Geisa, ok, o retrovisor é ótimo. Eles nos dizem exatamente aí, o caminho é esse, mas é olhando para frente que nós conseguimos dar direção no que nós fazemos. Então, o manifesto é realmente, como diz a minha família, um importante instrumento para a gente sair e administrar crises e desafios. Mas a caneta nos dá a possibilidade de dar direção para aquilo que a gente quer. Deus, com a palavra, criou o mundo. Com a palavra, Ele criou o mundo. Muito interessante, na fala da Mavili no evento, do quanto ela, na posição de estar dentro do Conselho de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, percebe semelhanças e demandas que ainda continuam novas nesse manifesto. O que a gente pode tirar dessas reflexões da educação, Paulo, para dizer quais são os nossos desafios? Qual deveria ser, para o próximo ano em que a gente começa o novo governo, a agenda e a pauta principal? Olha, os grandes desafios são... Na verdade, se eu fosse falar sobre todos os desafios que nós temos, nós levaríamos vários programas, porque realmente a educação brasileira é muito incompleta. Eu vou dar alguns exemplos de coisas que são importantes de serem realizadas no próximo governo. Por exemplo, a questão dos laboratórios de ciência da natureza nas escolas de educação básica. A elaboração de conteúdos inteligentes para que a gente, realmente, mais do que a internet, consiga fazer com que as novas metodologias de informação e comunicação sejam uma realidade nas escolas de educação básica no Brasil. Isso é um ponto importantíssimo. A questão que eu já abordei no bloco anterior é da valorização do professor. É preciso que a gente valorize o professor com questões realmente muito importantes. Por exemplo, os salários. Os salários dos professores precisam ser modificados, porque a educação fundamental, a educação e o ensino médio são determinantes para o crescimento da qualidade dos nossos profissionais no setor produtivo. Então, nós temos que fazer com que os professores sejam melhor qualificados também e melhor remunerados nesse processo. A questão da educação inclusiva, que é fundamental num país como o Brasil, não só pelas diversidades regionais e espaciais, portanto, e sociais, como também pelas pessoas portadoras de deficiência que devem ser atendidas nesse processo. A questão do livro didático, que é um ponto crítico e que precisa ser estimulado e precisa ser assegurado na educação fundamental e no ensino médio. É um ponto crítico também. Eu poderia passar aqui algumas horas falando sobre desafios que nós temos pela frente e que foram colocados no documento de 90 anos atrás e que hoje ainda não foram resolvidos. Quer dizer, como disse a professora Amada Passos, nós temos pontos críticos, como, por exemplo, a LDB. Nós estamos caminhando para... Nós temos três LDBs. Temos a LDB de 1961, que veio a partir da Constituinte de 1946. Temos a LDB de 1996, que veio a partir da Constituinte de 1988. E tivemos uma LDB intermediária em 1971, que foi baseada na Lei 5.692. Então, há pontos que foram levantados e que não foram resolvidos. O novo ensino médio aborda um caminho para a educação técnica. É verdade. Só que a educação técnica ainda é um ponto crítico a ser resolvido. Nós não conseguimos ainda ter uma educação técnica e profissional que seja capaz de atender as demandas e necessidades da indústria e do setor produtivo de uma forma geral. É um ponto que tem que ser abordado com muito cuidado e muito, estrategicamente, determinante para o desenvolvimento de novas oportunidades no mercado de trabalho. E tem um ponto interessante, que, com a pandemia, esse gap na educação, a demanda e os desafios se ampliaram. A gente passou aí dois anos com escolas que conseguiram manter o ritmo e ensinar o aluno de forma remota e emergencial, escolas que fecharam e todo um ambiente que se transformou no entorno disso. Como a gente pode também absorver esses desafios colocados pela pandemia que aceleraram processos digitais importantes? Bom, primeiro você tem que ver o seguinte. a pandemia trouxe uma nova realidade, porque as novas tecnologias da informação e da comunicação foram introduzidas em muitas escolas, mas não em todas. Há um fato concreto que é o seguinte, na dimensão continental do Brasil, nas diversidades que nós temos, nas especificidades regionais, nem todas as escolas, e isso foi um contingente elevado, conseguiram, nem todas as escolas conseguiram implantar as novas tecnologias de informação e comunicação sob a forma de ensino híbrido ou educação à distância. E terminada a pandemia, ainda não terminou a pandemia, mas já diminuiu bastante, nós temos ainda pontos críticos a resolver. Como fazer com que essas novas tecnologias sejam um elemento determinante para a melhoria da qualidade do ensino? Então, esse é um ponto crítico. É preciso formar professores para a utilização adequada dessas novas tecnologias. É preciso introduzir nas escolas, em todas as escolas, e eu falo na educação média, na educação fundamental, e na educação superior, na educação técnica, é preciso introduzir as plataformas educacionais que vão permitir a melhor aprendizagem. é preciso estabelecer meios de acesso às bibliotecas informatizadas. Hoje, as bibliotecas informatizadas fazem parte do dia a dia na maior parte das instituições de ensino em todo o mundo. No Brasil, isso ainda não acontece. É preciso fazer com que ocorra de fato. São exemplos de como isso tem que acontecer. E falando especificamente do aproveitamento desse conteúdo que hoje está disponível na rede mundial de computadores, mas não necessariamente é utilizado e aplicado na educação. Como fazer essa ponte? É preciso que nós consigamos desenvolver essa questão das plataformas. É preciso que haja plataformas que deem acesso a conteúdos, conteúdos inteligentes, deem acesso a bibliografias e a meios de trabalho para professores, principalmente para estudantes. Isso é fundamental. Os diálogos sobre a educação, as idas e vindas, elas partem de uma equalização entre o político e o técnico. Há uma série de instituições no Brasil discutindo a educação, trazendo questões que precisam se avançar e também contribuindo para esse debate político a definição dessas normas, dessas diretrizes, o que tem que acontecer no país. Como é que tem sido esse trabalho de articulação na sua visão? Falta participação ou essa participação não chega a quem toma decisão? Hoje em dia, essa participação é rariceita. Existe uma necessidade de uma participação mais efetiva das escolas nesse processo. E há questões políticas, há questões de diretrizes nacionais que devam ser realmente implementadas. Porque, como disse a professora Amable, que é conselheira do Conselho Nacional de Educação, é preciso tirar do papel as estratégias e as diretrizes e transformá-las em ações práticas. E essa é uma dificuldade que nós temos em função de problemas que são inerentes a quase todos os estados, à exceção de algumas regiões da grande região sudeste. No resto do Brasil, nós temos problemas enormes a resolver com a ausência de informações, com a má formação de pessoas, com a ausência de estruturas de apoio político. nas secretarias municipais de educação e nas secretarias estaduais, que muitas vezes prejudicam a implementação dessas novas diretrizes. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já a Rio em Fogo. Aqui, política, economia e educação caminham juntas. Jornal da Últico-Factividade